Olá! Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu quero falar sobre, para Deus, tudo é possível, mas você precisa fazer isso. Você sabe o que você precisa fazer? Se você não sabe, então fica comigo. Assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal e não se esqueça de dar um joinha. Vamos lá? Sem perca de tempo. Para Deus, qualquer coisa é possível. Tudo, tudo que você imaginar é possível, se você crer. Mas você precisa fazer isso. Quando Deus disse para Josué, Josué, eu vou te dar a vitória sobre a cidade de Jericó. Eu já entreguei nas tuas mãos a cidade, o rei, os exércitos, o exército de Jericó. Já te dê a vitória, mas você precisa rodear a cidade por seis dias, uma vez por dia e no sétimo dia sete vezes. Note que Deus falou com Josué, já te dê a vitória. Já entreguei para você a cidade e o rei e o seu exército. Mas pela promessa, Deus já tinha dado a vitória para Josué, mas na prática, Josué precisaria se esforçar. Josué precisaria agir. Agir como? Acreditar, rodear a cidade por seis dias, uma vez por dia e no sétimo dia das sete voltas. Então note que Josué, ele teve um agir, ele agiu, ele se levantou, ele se esforçou. Aí realmente Deus deu a vitória na prática. Com certeza você já teve várias promessas de Deus, que Deus já abriu uma porta de emprego para você. Pela promessa. Agora falta essa porta se abrir na prática. Mas se você ficar dormindo até tarde, esperando essa porta chegar na porta da tua casa, não vai chegar. Deus, ele já prometeu que já abriu uma porta de emprego para você. Pela promessa, mas na prática, é você que precisa sair e entregar os currículos todos os dias. Até essa porta se abrir na prática. Veja como que é a diferença de Deus prometer pela promessa e essa promessa se materializar. Para a promessa de Deus se materializar na tua vida, não tem como. Todo ser humano precisa agir. Assim como Josué agiu, você também precisa agir. Não adianta ficar só chorando, resmugando, murmurando, sem agir. Se você não agir, as promessas de Deus não vão se cumprir na tua vida. Deus, ele disse para Jefité, Jefité, eu vou te dar a vitória. E Jefité acreditou. Mas Jefité teve que guerrear, teve que lutar com espada, teve que lutar com lança, teve que se esforçar no corpo a corpo e correndo o perigo de ser morto por um soldado na guerra. Note a diferença quando Deus promete, ele cumpre realmente. Mas para essa promessa se materializar, você precisa lutar. Não tem como, você precisa lutar. Você precisa agir, reagir, se esforçar. Deus, ele já prometeu para você. E por que você não está agindo? Por que você ainda se levantou? Você até acredita, mas você não age. Você até tem fé, mas você não age. E para uma reação, precisa de uma ação. Quer ter a tua vitória? Quer que aconteça o impossível na tua vida? Comece a agir. Você quer que a promessa de Deus se materialize na tua vida, mas você está orando? Você está meditando na palavra de Deus? Você está congregando? Você está nos cultos buscando a presença de Deus? Você tem feito campanhas na tua casa? Você tem feito campanhas na igreja? Você está nas reuniões de oração? Você quer que a promessa que Deus fez, você quer que se materialize? Mas você tem que fazer por onde? Porque com certeza Deus vai dar a vitória. Assim como Deus deu a vitória para todos os servos dele, ele também vai te dar a vitória. Note que Ana, 1 Samuel capítulo 1, Ana, ela queria o filho. E ela sempre orava, orava, e ela era humilhada por Penina, mas Ana não desistiu. Ela foi orando, mesmo sendo injuriada, continuou orando. Mesmo sendo humilhada, Ana não desistiu, continuou orando. Isso é o que faz a promessa de Deus se materializar na tua vida, continuar. Agora, você que é a benção do Senhor, de repente você desiste, você para, você não acredita mais, você para de orar, você para de ir no culto, você se afasta da igreja. Perdeu a benção. Aí você volta de novo. Aí você passa a acreditar de novo. Você vai indo, acreditando, aí vem a provação, aí vem as batalhas, aí vem os ataques, aí vem as lutas, aí você desanima, para de novo. Perdeu a benção de novo. Enquanto você não ser constante na tua fé, enquanto você não for constante no teu agir, constante quer dizer, você mesmo sofrendo afronta, mesmo sendo humilhada, mesmo sendo humilhado, você vai continuar insistindo na tua vitória sem desistir. Aí a promessa de Deus se materializa na tua vida, mas você não pode desistir no meio do caminho. Se você está passando por grande dificuldade e se você já está quase desistindo, não desista, porque praticamente é nesse momento que você está desistindo, que a benção está perto de você. Seja persistente, seja insistente, não desiste, continue até Deus dar a tua vitória, porque a promessa de Deus vai se materializar no teu agir, na tua insistência, na tua permanência. Que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Que Deus, através desse vídeo, que Ele possa te dar ânimo, te dar força, te dar autoridade e fazer você entender que para receber a promessa, tem que teu agir, tem que teu levantar, tem que teu se esforçar. Que Deus te abençoe.